Aí vamos para a largada Os pilotos vão se manter lado a lado Largada lançada Tudo certo, ninguém levou o cone, largada lançada, vamos para a primeira curva Todo mundo freou lá dentro, Fabrício Porquinho brigando lá na frente Ele que assumiu a ponta na primeira curva Na frente do Anderson Vaz José Velha ali em terceiro Ligando posição, Rodrigo Oliveira, já dá de ver que é o quarto colocado Simão, quinto, os cinco primeiros da ANP Eles vêm agora para passar pela primeira vez na curva sete Passou, todo mundo, vão completar a primeira volta Porquinho levantou o braço e falou É por aqui que eu vou mesmo, vou para frente Porquinho em primeiro Anderson Vaz é o segundo, José Velha é o terceiro Rodrigo Oliveira é o quarto, Simão é o quinto Cinco primeiros da ANP Michael Brugman começa muito bem a prova ali Na sexta posição A nossa tela para você aí, na sequência, depois uma Magnani, Rafael Rocha, Robson Welter, Matheus Pereira, Rogério Guerra e o Guilherme Dzekta Ali fechando os doze primeiros Agora foi a vez do Anderson Vaz passar na reta pedindo para ser empurrado Anderson Vaz assume a ponta Primeira posição Vamos completar a terceira volta agora Anderson Vaz em primeiro Fabrício Porquinho em segundo José Velha é o terceiro É, mas ele está demorando para atualizar Não, eu estava na boa É Anderson Vaz continua na ponta Porquinho em segundo José Velha em terceiro Rodrigo Oliveira na quarta posição Anderson Vaz brigando novamente Em busca de mais uma vitória Aí três voltas completadas A briga continua ali entre os pilotos ali na frente Lá atrás também a briga intensa Agora deu uma espalhada ao Porquinho José Velha vai tentar ultrapassar Recolheu Porque o José Velha acabou tocando na entrada da curva no Porquinho E preferiu recolher para não tomar nenhum tipo de punição Tá aí o 33 Fabrício Porquinho Seguido pelo 5-5 Do José Velha E o 66 do Rodrigo Oliveira Pessoal que anda na frente Ele gosta de número igual Mas lá na frente mesmo Segue Anderson Vaz Faz um traçado já defensivo Fabrício Porquinho Porque vem com mais potência atrás do José Velha Novamente Conseguiu botar de lado Agora vai ultrapassar Vai ficar por fora Perdendo a tangência Teve que recolher Manteve-se em terceiro José Velha E o Fabrício Porquinho Tá segurando um mundo de cartas atrás dele Botou por dentro o José Velha Pra tentar ultrapassagem agora E passou e foi embora Passou e foi embora José Velha Anderson Vaz Anderson Vaz na primeira José Velha Faz a melhor volta da prova Assim que assumiu a segunda posição Na reta agora Sendo empurrado pelo Fabrício Porquinho Os dois tentando buscar O Anderson Vaz na primeira posição Ó a rodada Rodrigo Oliveira Ficou vendo o mundo ao contrário Na curva do cotovelo Aí piloto Gilberto Moisés Comparecer a pesagem E Rafael Rocha Tá na pista Então não vai comparecer a pesagem Porque ele ainda não pode estar Em dois lugares Ao mesmo tempo É, ainda não, né? A gente espera que um dia possa Lá a briga continua Boa lá na frente Você acompanha a briga Um pouquinho mais atrás Briga ali com o Jean Cardoso Jean Cardoso Cart Númeral 3 Brigando Um pouquinho mais ali Entre a Décima e décima Primeira posição Aí na sua tela Aí na sua tela pra você Jean Cardoso Brigando com o 32 Do Juliano Schmidt E se tocaram, né? A câmera procura O acontecimento Briga aí pela Décima Décima quinta posição Você acompanha? Aí pilotos Luciano Breda E Gujomins Senna Comparecer a pesagem Da categoria AS Luciano Breda E Gujomins Senna Comparecer a pesagem Da AS Anderson Weiss Faz a melhor volta Da prova Nesse momento Um 39 Na verdade Não um, né? 39 945 E a briga Tá muito boa Pela segunda posição Aí o comentário Do Tarcísio Guedinho Velho leva essa Se referindo aí O José Velho Que tá na segunda posição Talvez leve o pódio, né? Guedinho Pra chegar no Anderson É um caminho longo A briga tá intensa Ali pela segunda posição Fabrício Porquinho Brigando Bastante Com o Robson Welter O Michael Brugman O Marcelo Magnani O Simão Tão todos Na mesma balada Agora Robson Pra cima Robson Welter Pra cima Deixou pra Furear lá Depois de Deus Me livre, amigo Robson Welter Assume a terceira posição Vou ver o Porquinho Dando troco Porquinho Deu o troco Magnani Vai tentar Vai tentar passar os dois Escapou Ficou um pouco mais Por fora da tangência Lá da lado Não vai passar Rodaram Fatalmente ia acontecer Marcelo Magnani Carte 56 Marcelo Magnani Magnani Brigando Brigando por posições Brigando aí com Michael Brugman Carte 30 Rafael Simão Rafael Simão Também brigando Por essa terceira posição É a disputa do momento Na prova Aí o 56 tomando Advertência Provavelmente A briga continua intensa Ali pela terceira posição Três voltas Três voltas Para Anderson Vaz Passando ali em segundo Já com uma boa vantagem O José Velho Terceira posição Para Magnani Brigando com Michael Brugman Logo em seguida É o Simão Brigando com Robson Welter São duas disputas Nesse final De prova Para você Lá na frente Lá na frente vem Nesse momento Nesse momento É o Carte 66 Carte 66 De Rodrigo Oliveira Michael Brugman Tentou colocar por dentro Fechou a porta O Magnani Simão 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 também se defendendo Lá na frente vem 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 Anderson Vaz Bandeira para ele Anderson Vaz Vence a bateria Vence a bateria da ANP Disputa pela segunda Posição ali José Velho Passando em segundo Magnani Passando em terceiro Michael Brugman Quarto Quinta posição Para Robson Velter Luiz de Dambos Conseguiu outra passagem Terminando em sexto Renato Simão Fechou em sétimo Matheus Pereira Em oitavo Rogério Guerra Nono Guilherme Dexa na décima Posição Os dez primeiros Vai validar a punição Caso aconteça alguma E aí validando a punição A gente passa O resultado oficial Daqui a pouquinho Aí voltamos aqui ao vivo Com o vencedor Dessa primeira bateria Da ANP Anderson Vaz Já não é a primeira vez Que ele aparece aqui Nas nossas entrevistas Pós-prova É a segunda Vitória dele Em bateria Da ANP É o líder do campeonato Talvez Se mantendo bem No pódio Nessa segunda etapa Não vai perder a liderança Tá começando muito bem o ano Hein Anderson É realmente Eu não esperava Essa evolução aí Na categoria ANP Né É Pra mim até uma surpresa Porque eu tô acima do peso Nessa categoria Hoje foram oito quilos A gente já começou a academia Pra se enquadrar melhor Mas por hora Mas por hora O resultado tá realmente Muito bom Tô feliz aí com o resultado E manter o foco A gente tem uma segunda Bateria aí forte Vindo lá de trás O que é difícil Hoje um traçado É curto Né Esse traçado Ele obviamente Privilegia É É Deixa com que os Karts Fiquem mais próximos Né O pessoal anda Roda mais próximo Um do outro Então tem que ter bastante foco Aí pra segunda Bateria também Pra poder Quem sabe Subir e subir bem No pódio final Aí da categoria ANP Valeu Aqui Anderson Vaz Participando Mais uma vez Conosco Na nossa entrevista Após prova Este é o RR Racing Champ 2017